GALHA AZUL É NOSSA! Neste domingo, primeira etapa metropolitana de Drift Trike Araucária, a partir das 8 horas da manhã. Durante o dia haverá encontro de Drift Trike, Longboard, Street Luz, Street Slade e Carrinho de Rulimã. É neste domingo, dia 28, a partir das 8 horas da manhã. Alô galera, o evento rola o dia todo com muita adrenalina. Mais informações, 8505 4548 com Rodrigo. Largada, em frente à Secretaria de Educação, chegada na Avenida Manuel Ribas, próxima Guarda Municipal.